Oi bebês, no vídeo de hoje você está preparando esse bolo nega maluca muito fofinho e saboroso já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você conhece então amores, para preparar o nosso bolo de chocolate vamos estar precisando de 3 ovos meia xícara de nescau, estou usando nescau amores, mas vocês podem estar usando chocolate 32% cacau ou 50% cacau uma xícara de açúcar duas xícaras de farinha de trigo uma xícara de água morna e uma colher de sopa de fermento em pó também vou estar usando essa assadeira vou estar deixando na descrição do vídeo o tamanho da assadeira é um teco margarina em farinha com farinha de trigo então é isso amores, o forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá amores? não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, como eu falei, é muito fácil e muito prático vamos estar adicionando nossos ovos vou estar adicionando também o nosso açúcar e vamos estar adicionando e vamos estar adicionando meia xícara de óleo vou estar adicionando vou estar adicionando vou estar adicionando depois de misturar bastante vamos estar adicionando a nossa farinha de trigo e o nosso nescau aos poucos intercalando com a água também vamos estar adicionando a farinha, amores e o vermelho não a farinha e o chocolate, amores vocês podem estar peneirando, tá? vou estar adicionando um pouco da nossa água morna então está uma peça e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Após misturar bastante, vamos estar adicionando o nosso fermento em pó Olha como a nossa massa ficou linda, amores Vamos estar adicionando na assadeira Ó, vou dar uma baixadinha E é isso, amores Agora eu vou estar colocando no fogo, no pré-aquecido, como eu já falei A 180 graus, tá, amores? E vai ficar em torno de 40 minutinhos Você já espeta o palito, se sair do empilho já está bom, tá, amores? E é isso Quando estiver pronto, eu volto para mostrar a vocês Amores, enquanto o nosso bolo está assando Vamos estar preparando o nosso brigadeiro, tá, amores? A nossa calda de brigadeiro Coloquei na panela uma colher de sopa de margarina Vamos estar esperando a nossa margarina derreter E vou estar adicionando uma caixinha de leite condensado E três colheres de sopa de chocolate em pó E agora eu vou estar misturando no fogo baixo Até fazer uma calda, tá? Então, amores, é nessa textura que eu quero o nosso brigadeiro Então, amores, o nosso bolo já saiu do forno Ficou 45 minutos, tá, amores? Porém, depende de forno para forno, tá? Ficou lindo Fofinho E agora, amores, eu vou estar espetando a faca por todo o bolo Para eu estar jogando a calda Aí, amores, eu vou estar cortando ele todinho Fazendo um esquadradinho E logo após, eu vou jogar a calda, tá, amores? Amores, já cortei o nosso bolo Agora eu vou estar regando com a nossa cobertura Ou a nossa calda Por todo o bolo E logo após, vamos espalhar Agora eu vou estar espalhando Agora eu vou estar espalhando Prontinho, amores, nosso bolo já está pronto Tá quente, tá, amores? Ó, ó Passei por todo o bolo a nossa cobertura Maravilhoso, amor, esse bolo, sério Com a cobertura, vocês podem estar colocando um granulado Mas optei por não colocar, pois vai ficar muito doce Tá, amores? Então, amores, vamos estar cortando o nosso bolo Está experimentando, tá? Vamos pegar a marcação que estava A marcação que estava E vamos mexer assim Eita, vou quebrar O nosso bolo vai quebrar, amor Ele é tão fofo que ele é Ele vai quebrar Não acredito Olha, amor Saiu um pedaço Porque está tão fofo Que ele não sai inteiro, tá? Olha, amores, nosso bolo Está tão fofo Que ele não sai todo certinho Porque também está quente, tá, amores? Senão ia sair certinho, tá? Olha que fofura de bolo, gente Olha que fofura Olha Nossa Vou experimentar Muito bom Sério, muito bom mesmo Olha Olha que coisa fofa Eu não estou parando de comer E faça, amor Porque sei também que vocês vão gostar E não tem erro Posso te garantir Não tem erro E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse bolo, amores Um beijo Tchau, tchau E agora eu vou comer esse bolo todinho E agora eu vou comer esse bolo